Que tal um ganache feito à base de biomassa de banana verde que fica super cremoso e uma delícia para colocar em cima do bolo ou comer com frutas? Em uma tigela, acrescente 2 terços de xícara de chocolate meio amargo picado e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Dê uma leve mexida com a colher e devolva para o micro-ondas por mais 30 segundos. Então, mexa novamente com uma colher e devolva para o micro-ondas por mais 30 segundos. Agora é só mexer bem com a colher até que todo o chocolate fique derretido. Em uma tigela, acrescente 1 xícara de biomassa de banana verde. O link dessa receita vai estar na descrição desse vídeo. Agora acrescente 1 1⁄2 xícara de leite de coco morno e misture bem. Despeje o chocolate derretido e dê uma leve misturada. Acrescente 1 colher de sopa de cacau em pó 100% e dê uma leve misturada. 1 pitada de sal e misture bem até ficar tudo bem homogêneo. A sua ganache já está pronta, mas se você quiser, você pode incrementar com 1 colher de café de canela e 1 colher de chá de essência de baunilha. E então misture bem até ficar tudo bem cremoso. E é isso! Está pronta a sua ganache! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! Dois vídeos novos por semana pra você! Obrigada por assistir e até a próxima!